Enfim, vamos ver aqui, ó, PH falou sobre Minerva na live, que seria maneiro na Laude, sem spoiler. Lembrando, Minerva já falou que aceitaria entrar na Laude. Vamos ver os comentários antes de falar isso daqui, né? Jukies, Minerva, vem juntar a família, você croque o gato, vem ser feliz na minha verducha. Minerva, venha, vem cá. O melhor na verducha. Quem é Minerva mesmo, Elinéia? Quem é Elinéia? Não, desculpa, ela é alguém bem importante na Laude aí, né? Então, eu não posso já, talvez, entrar criando briga. Elinéia diva, você não me conhece, Elinéia? Poxa vida, a gente vai marcar então um date. Eu e você, você e eu. Você pagando a conta, né? Claro, porque eu não vou pagar, não. Você que pague, vamos ver. Você não me conhece, você que pague. Doidinho, doidinho. É um perigo, é um perigo. Imagina os conteúdos. A gente vai mar um dia lá e eles bagaçando lá no argumento, falando meu Deus, esse robô é horrível. E aí é da própria org, já pensou, mano? Ia ser crise de assessoria de imprensa em vários momentos, porém a internet gosta disso, né? Então, bom demais, né, mano? Porra, mané, tem esse quadro, esse nome, mano, muito engraçado, velho. Meu Deus. Minerva é maneiro, mano, Minerva é maneiro. Doidinho, doidinho. É um perigo, é um perigo. Imagina os conteúdos. A gente vai mar um dia lá e eles bagaçando lá no argumento, falando... Oxi, quem disse que ele me quer, Narlaude? Eu vim aqui achando que ele ia falar que ia me contratar, não sei o quê. Oxi, ué? Eu já tava com a minha carteira de trabalho aqui. É isso? Vocês me iludiram. Ele só disse... Ele é doidinho. Vocês sabem por que ele disse que ele é doidinho, né? Gente, ele não sabe nem o que falar de um gay, né? Pelo meu personagem de gay, ele falou... Mano, como que eu elogie esse viado imundo sem ser cancelado? Ah, ele é doidinho. E eu achando que ele fosse me contratar... Não. Ah, tá explicado também. Esse vídeo aqui aconteceu ontem, no dia de orgulho, alguma coisa assim, né? Que todo mundo acha que gay faz aniversário no dia do orgulho. Aí ele quis me agradar, falando que eu sou doidinho e eu ainda caí nesse bait de pessoas falando que ele queria me contratar. Eu vou ver outra vez, peraí. Tem alguma coisa errada aqui, mano. Minerva é maneiro, mano. Minerva é maneiro. Doidinho. Doidinho. É um perigo, é um perigo. Imagina os conteúdos. A gente vai mal um dia lá e eles... Ah, e agora eu entendi. Ele começou falando sobre mim, depois ele começou falando sobre isso. Bagassando lá no argumento, falando... Meu Deus, esse robô é horrível. E aí é da própria org. Já pensou, mano? Ia ser crise de assessoria de imprensa em vários momentos, porém a internet gosta disso, né? Ah, agora entendi. Minerva é doidinho, doidinho. E ele estava falando que eu iria chamar o robô de horrível e... Então, bom demais, né, mano? Bom demais. Porra, mano, tem esse quadro, esse nome... Ah, e ele falou esse quadro, esse nome, Gaze Miro. Não! Esse vídeo, ele foi do caralho. Engraçado, véi. Meu Deus, muito criativo. É, muito engraçado, mas eu não vi você sorrindo, né? Olha aqui como ele acha engraçado. Olha lá. Você acha engraçado assim? Esperava mais, né? Você não acha engraçado? Não, ele não acha engraçado. Ele tem pena de mim, né? Ele tá com pena de mim. Olha aí. Olha aí a forma que ele acha engraçado. Gaze Miro, aí ele bota a cara no rosto, tampa o olho e tira o óculos. Quando eu acho engraçado, eu sorri, eu dou gargalhada. Engraçado, véi. Olha lá. Muito engraçado, véi. Ele mostrou um pouquinho do dente. 20% do dente. Isso não é engraçado. Gente, isso é claramente... Gente, ele tá com pena de mim. Não. Ele tá com pena de mim. Assim, vamos ver se ele fica com pena o bastante pra me dar trabalho e me contratar, né? Seria legal? Então, hum, hum, né? Não sei. Será que o Miner viria para Laude? Mas assim, gente, eu ir para Laude com contexto de pena, porque ele ficou com pena de mim. De boa, né? Na verdade. De boa, né? Ilha das Lendas vendo isso. Lembrando, eu já falei isso para vocês. Baiano não é chefe possessivo. Eu poderia facilmente ir para qualquer organização que o baiano, pelo contrário. Ele adoraria. Ele adoraria. Quando a gente, lá nos primórdios, ano passado, quando estava no começo do Ilha das Lendas... Mano, é uma coisa muito bizarra falar sobre Ilha das Lendas, né? Porque quando eu falo sobre o começo do Ilha das Lendas, na minha cabeça, é algo que sempre existiu, tá ligado? É algo que sempre existiu. Mas, enfim. Lá no começo, o baiano, ele falou, olha, a gente está aqui, explicou todo o projeto e tudo mais. Se cada um quiser ir para determinada org, ou ter três pessoas numa org, ou alguma coisa assim, beleza. Aí vocês decidam, a gente conversa entre a gente e a gente vê também com a Omelete, que é a nossa agência. Então, o meu caminho, ele está livre para eu ir para qualquer organização continuando no Ilha das Lendas. Claro que precisaria ser um contrato que respeite primariamente as minhas necessidades com o Ilha das Lendas. O que qualquer organização teria o maior prazer de ceder. Afinal, estamos falando de Ilha das Lendas. Não de qualquer coisa, né? Estamos falando, atualmente, do maior projeto de League of Legends que move o cenário, atualmente. Então, é ótimo, né? Porque eu ganho dinheiro aqui, ganho dinheiro ali, ganho dinheiro cá, ganho dinheiro lá. Assim, eu gosto muito da Láud. Velho, engraçado, né? Eu falo muito mal da Láud, dos vídeos que eles fazem, alguma coisa assim. Eu achei que quando o pessoal da Láud comenta sobre mim, é só me buchitando. Porque eu xingo muito eles, né? Vocês sabem, né? Vocês sabem. Eu vou ver algum vídeo da Láud. Eu, por exemplo, estou enrolando o Reagir, um vídeo da Láud aí, que saiu. Porque eu tenho achado os conteúdos da Láud horríveis. Começando já que Láud e surdos não se dão bem. A Láud não bota legenda nos vídeos dele. Ah, Minerva, sou surdo. Amo ver a sua live porque tem a legendinha. Amo ver também o canal de corte seus porque tem legendinha. Você pode me indicar um canal de vídeos, bastidores do CBLOL pra eu ver, tendo em mente que eu sou surdo e não ouço? Claro, corra do da Láud. Porque lá não tem legenda. Entendeu? Isso é um fato já. Isso é um fato. Porém, é isso, gente. Super, assim, super caberia, né? Um Minerva na Láud e tudo mais. Já falei antes, né? Uma ordem que eu gosto, é uma ordem que investe muito no cenário. Por que não um Minerva lá, né? Será que ele... Será que o PH demitiu a Láud pra mim... A Láud não. O PH demitiu a Taiga pra me colocar no lugar dela? Eu falei, né? Nós, que somos gays, somos também mulheres. Sim, 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 sim. Somos metade mulheres. Igualmente, mulheres que dão o cu são metade gays. Sim. Ontem, por exemplo, dia do orgulho, todas as mulheres aniversariaram. Perfeito. Não tem erro, não. Então, talvez o PH tenha um plano, né? De demitir a Taiga e contratar outra mulher para o lugar dela. No caso, eu. Minerva, né? A Minerva. A Minerva. Vamos ver, né? Porque até então, são rumores que a Taiga está saindo. Não quero rivalidade feminina entre eu e a Taiga, não, viu? Gosto muito da Taiga sem rivalidade feminina aqui. Válido ressaltar. Gente, vocês precisam entender. Ali, eu tava dando corte para o YouTube. Mas, por favor, entendam. Eu tenho personagem de gay na live. Muita gente cai, gente. O próprio PH tá caindo nesse bait de gay, de LGBT e tal. Deixa. Me deixa fazer o personagem, entregar o personagem. Que se não, mano... Caralho. Vocês mandando no chat, você não era hétero, não era hétero. Para com essa porra, mano. Vocês fazem isso. Vocês miam a porra do meu negócio. Eu tava fazendo corte para o YouTube. Taiga demitida. Minerva contratada, né? Ela, dela. E vocês botando no chat que eu sou hétero, mano. Pelo amor de Deus. Há tivemos. Pelo amor de Deus.